Tem muita gente que fala assim, ah, mas quando você começa a trabalhar? Quando você entender que tem que começar de uma forma em que você gosta daquilo que você faz. Então eu quero falar desse menino, é uma adolescente, ele tem 15 anos, que ainda está no segundo colegial, mas mesmo com pouca idade, já descobriu que carreira profissional ele quer seguir na vida, já traçou pra ele. E mesmo sendo tão jovem, ele já atua na profissão e virou o orgulho da família. Mas não só da família, dos amigos, dos clientes. Esse jovem cabeleireiro mora em Araçatuba. E aí nós fomos visitá-lo pra entender de onde surgiu esse amor precoce pelo trabalho, né? Que ele está começando bem novo. Vamos, roda pra gente, Dudu, mostra aí. Olá, Hernandes, muito bom dia pra você. O Bem na Hora de hoje vai contar a história de um jovem de 15 anos aqui de Araçatuba. Olha, esse daqui é o quarto dele. Só que o fato mais curioso da vida deste adolescente fica aí, ó, do outro lado desta janela. É que mesmo com tão pouca idade, ele já tem um salão e é um cabeleireiro de sucesso. E tudo começou quando o João Matheus tinha 13 anos e resolveu fazer um curso para aprender a cortar cabelo. Eu comecei a cortar mesmo, assim, fazer um curso. Quando eu trabalhava na empresa de molho, desde menor, eu sempre trabalhei aos 13, né? Aí vi que era muito pesado, assim, aí eu resolvi fazer um curso. Aí no mesmo tempo, assim, chegou um amigo meu e ofereceu um curso pra mim de cabeleireiro. Aí fui e tentei fazer, só que minha mãe não deixava por ser novo. Aí o tempo foi passando, fui pedindo, pedindo. Tudo que eu queria era fazer o curso. Eu não pedia nada de material, só queria fazer o curso. O João foi insistente e acabou conseguindo fazer o curso. Só que antes ele já treinava cortes diferentes na cabeça dos amigos. O Wagner foi uma das cobaias. Você lembra desse dia? Lembro. Foi lá no fundo lá, ele nem tinha um salão ainda. Tinha feito o curso, mas pediu, né? Aí eu fui, sou amigo dele. Amiga pra essas coisas. É, ué. Aí aconteceu, ficou top. Aí todo mundo começou a querer saber. E a sorte é que a cobaia deu certo. Então, né? Hoje fez até a sobrancelha. É, hoje já fez a sobrancelha, né? E você vem sempre? Como é que é? Todo sábado eu corto. Todo sábado você corta o cabelo? Todo sábado. É pra manter ele assim? É. Cortei a primeira vez o cabelo dele. Aí ficou bom, os meninos viram, gostaram. Aí foi traindo mais gente. Cada vez ia fazendo uns cortes mais legais. E foi trazendo mais gente, mais gente. Quando veio, já tava trabalhando profissionalmente. Fiz o curso. Aí foi vendo o que eu queria mesmo. Fiz uma especialização. A gente aprende a receber o cliente. É, a posição de trabalhar pra não ficar com dor nas costas. Aí nesse outro curso de especialização, eu já aprendi a desenhar barba, sobrancelha, pigmentar. A notícia de que o João Matheus era um bom cabeleireiro, mesmo tão jovem, correu rápido pelo bairro. Logo, começaram a aparecer clientes interessados nos cortes. Quem são os seus clientes? Clientes são amigos, amigos de quem já é amigo. Povo do bairro. Tem gente que mora longe e vem só pra cortar o cabelo. Tem gente que aí pede pra fazer pacote, que gosta de cortar toda semana, tá sempre com o mesmo corte. Tem gente que cada vez que vem faz um corte diferente. Quer dizer, você já tem a sua clientela? Já, já, já tenho clientela boa, já. E rende um bom dinheiro no fim do mês? Ah, rende, né? E o Flávio Zane falou com o pessoal que corta o cabelo com o João. Vamos ver o que eles disseram? Vai lá, Flávio. Com o salão dando certo, o dinheiro que começou a entrar serviu também para ajudar na compra do material de trabalho. Enquanto nossa equipe gravava a reportagem, muitos clientes chegaram. Eles dizem que frequentam o salão atraídos pelo preço, apenas 10 reais o corte e pela qualidade do trabalho. O Denner chegou agora para ser atendido. Tudo bem, Denner? Tudo. Ô, Denner, o seu cabelo tá curto. O que você vai querer aí no seu cabelo? Um degradê navalhado. Degradê navalhado, é isso? É. Você faz isso? Faz, é o que mais sai. Então vamos ver como é que vai ficar, Denner. Vamos ver como é que vai ficar o cabelo do Denner. Degradê navalhado. Denner, o corte tá quase terminando. Pelo que você tá vendo aí no espelho, era isso que você queria? É. Tá ficando bom? Ficou bom. Tá ficando bom mesmo? O João é bom, então? É, é bom. Não é a primeira vez que você corta aqui com ele, né? Corto só com ele, só. Só com ele? Só. E sempre esse corte aí que você tá fazendo hoje ou você tá mudando? A gente muda às vezes, né, João? Já fez vários, né? Já fez vários? Já. Acabou o Denner? Já era. O que você fala quando acaba o corte? Chique show, beleza, jóia. Chique show, beleza, jóia. Vamos ver como é que ficou? Deixa eu virar você aqui. Isto. Olha aí o Denner e tem um risco aqui. Você que pediu esse risco? Aham. Por quê? Pra ficar da hora, vai ficar mais bonito o corte, né? O salão foi construído na varanda da casa por esforço do Melquiedes, pai do jovem cabeleireiro, orgulhoso do filho trabalhador. A gente já fica preocupado, né, com os meninos de hoje, já nessa idade, né? Então a gente já teve esse privilégio, né? Graças a Deus, ele mesmo já escolheu a profissão pra ele, né? E ele, logo de ato, já se invocou na profissão. E começou esse serviço dele no fundo, né? E depois a gente, como a gente já acreditava nisso daí, a gente já fizemos um pequeno salão pra ele na frente, né? Pra ver se ele já conseguiu desempenho. E graças a Deus, por aí mesmo já seguiu. Quer dizer, antes ele cortava o cabelo lá no fundo. E como é que foi? O senhor que imaginou esse salão onde ele atua hoje, o que o senhor fez aqui? Ah, então aqui era simplesmente a frente da casa, uma área, né? E tinha um lado do corredor. Então a gente já aproveitou uma parte da área e continuou no lado do corredor. Só fizemos a cobertura e levantei umas paredes ao lado, né? E com o espaço da área, né? Quer dizer que não há necessidade de todo mundo dentro do salão, né? E já ventila, tanto lá dentro como aqui. E por mais que fique muito satisfeito em ver todos os clientes felizes com o resultado dos cortes, um freguês em especial transforma todo o esforço em gratidão. Quem é que corta o seu cabelo? Ah, com certeza é ele mesmo, né? Sempre foi ele. Depois que ele começou, né? Sempre é ele que deixa a gente mais bonito. Ele não cobra do pai, não? Não, não. No momento ele não cobra, não. É o contrário, a gente que contribui mais. Você entende que você é novo demais, é jovem demais, já tem um espaço, já tem uma profissão aí seguindo. É isso que você quer pra sua vida mesmo? E o quanto você acha que isso é importante pra você? Ah, é muito importante. Toda vez que eu vou pra escola, passo aqui, já olho pro meu salão, vejo. Nossa, tem 15 anos e já tô conquistando tudo isso. É, só agradeço a Deus, todo dia, sento na minha cama, agradeço a Deus, quando eu vou dormir eu sento, agradeço, procuro mais agradecer do que pedir. Sempre os cortes, é difícil um corte ficar do jeito que eu não quero. Sempre do jeito que eu quero, tudo perfeito, tudo. Aí eu passo aqui e vejo, nossa, onde já tem meu salão? Legal, gente. Gosto, hein? Bastante. Um dia que eu não corto o cabelo é chato.